Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Salve espectadores do canal! Na semana passada a banda alemã Hamstein lançou o clipe de uma nova música chamada Deutschland e o clipe gerou uma polêmica especialmente na Alemanha por conta de seus simbolismos e referências históricas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. O vídeo de hoje não é o tipo de vídeo que aparece sempre aqui no canal, é um vídeo diferente. Como eu gosto muito da banda e eu sei que parte do meu público gosta de rock e metal e eu perguntei no Twitter também se o pessoal queria ver um vídeo sobre isso e muita gente gostou da ideia, eu resolvi fazer esse vídeo, mas ele não é o tipo que aparece aqui com frequência e não vai ser muito frequente no futuro também. Enfim, o clipe gerou muita polêmica, na verdade, antes mesmo do lançamento porque a banda lançou um teaser que mostrava os integrantes da banda vestidos como prisioneiros de campos de concentração e aí políticos, membros da comunidade judaica e afins começaram a acusar a banda de querer banalizar o holocausto ou usar o holocausto de forma instrumentalizada como entretenimento que eles estavam indo longe demais e o Hamstein sempre teve essa fama de querer chocar as pessoas então ficou um clima bem estranho mas agora que o clipe saiu e essa cena pode ser vista dentro de um contexto eu acho que a discussão ficou um pouco mais complexa do que simplesmente acusar a banda de banalizar o holocausto na verdade eu acho que eles fazem exatamente o contrário mas eu vou deixar pra falar disso no final do vídeo esse vídeo foi baseado principalmente em um texto publicado no site Laudersound, em inglês que foi escrito com consultoria da professora Alexandra Lloyd, da Universidade de Oxford que é especialista em História e Literatura da Alemanha mas eu vou tentar colocar alguns insights, algumas possibilidades aqui que não aparecem naquele texto antes de entrar no tema do vídeo, só dois recados primeiro, que a gente tem uma página no Apoia-se, que é o motivo pelo qual esse vídeo existe se você quer contribuir conosco, o link tá na descrição mas eu vou deixar pra falar do Apoia-se mais no final do vídeo mas o que eu tenho pra falar mesmo é que a gente tem camisetas na Doppel Store camisetas de excelente qualidade, nós temos três modelos lá no momento aqui vocês estão vendo dois, mas também temos a terceira camisa que é a Mad Marks, que já existia na loja antiga do canal, que fechou e agora voltou à venda se você comprar cinco camisetas no site da Doppel qualquer camiseta, não só as nossas você paga só três na hora de fechar a compra se você comprar por esse link e as camisetas valem muito a pena tem uma excelente qualidade e eu sei que eu sou suspeito pra falar disso mas é porque elas realmente são de excelente qualidade e a Doppel capricha muito na qualidade do que eles vendem agora chega de conversa aí, vamos para o vídeo o clipe de Deutschland faz referência a vários episódios e mitos relacionados à história da Alemanha ele começaria em meados de 16 d.C. na fronteira do Império Romano com os territórios bárbaros o que seria uma referência à batalha da Floresta de Teutoburgo os romanos foram emboscados por uma aliança de tribos germânicas e depois disso os romanos nunca mais tentaram tomar as terras ao leste do rio Reno que era a região conhecida como Germânia Germânia não se refere só a uma região que é definida pelos romanos como aquilo que não era Roma entre aspas mas também uma figura mítica na verdade um simbolismo, melhor dizendo que representaria o povo germânico ela é a figura central do clipe e é interpretada pela atriz Ruby Coleman e é representada durante boa parte do clipe como uma mulher forte usando armadura e pronta pro combate com o símbolo de uma águia no peito apesar de no primeiro momento ela aparecer cortando a cabeça do vocalista Tio Linderman que naquele contexto faz o papel de um romano a águia no peito dela faz referência a um símbolo que é usado desde os primórdios do Império Romano a águia como símbolo sempre foi forte mesmo antes da criação da Alemanha como estado unificado no século XIX sendo usado por várias famílias, regiões foi popularizado por Carlos Magno e também usado pelo Sacro Império Romano Germânico a Germânia aparece com uma armadura dourada especialmente nas cenas de combate fazendo referência à Idade Média e as cores da bandeira atual da Alemanha preto, vermelho e amarelo estão espalhadas pelo clipe inteiro a Germânia quase sempre carrega adereços de ouro ou amarelos que fazem referência às cores da Alemanha também tem muito preto nos vestuários e vermelho na iluminação principalmente incluindo aqueles lasers que constroem uma unidade narrativa entre as cenas de diferentes períodos ainda no começo do clipe tem uma cena dos membros da banda como astronautas carregando um caixão no espaço dentro de uma espécie de nave ou base espacial nessa cena é possível ver um U-Boat que é um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial e em seguida tem uma cena de dois boxeadores no que parece ser uma referência à República de Weimar com a Germânia vestida de melindrosa que era uma estética da época para mulheres que queriam quebrar paradigmas de como se vestir, cortar o cabelo e etc e essa cena dá a entender que faz referência a Weimar pelo visual e pelo contexto da época que era bastante aberto do ponto de vista cultural de uma crescente liberdade cultural e isso facilitou a existência de cabarets e afins outra cena que aparece ainda no começo mostra um dirigível explodindo ao fundo enquanto os membros da banda caminham essa é uma das referências mais simples do vídeo ela diz respeito ao desastre do Hindenburg um dirigível alemão que pegou fogo enquanto era filmado e fotografado em 1937 tem também uma cena dentro de um tipo de gabinete fazendo a referência óbvia à Alemanha Oriental com o símbolo da DDR no fundo um buço de Marx no cenário e o visual dos integrantes faz uma referência óbvia àquele período um dos integrantes inclusive está vestido de astronauta provavelmente fazendo referência a Sigmund Jan que foi o único cosmonauta da Alemanha Oriental nessa mesma cena em outro plano os integrantes da banda aparecem contando dinheiro com mulheres ao lado e uma bandeja com champanhe no meio da mesa provavelmente fazendo referência à corrupção na antiga Alemanha Oriental e ao fato de que as elites políticas do país continuaram ricas mesmo nos momentos de dificuldade econômica o que causava um grande ressentimento entre a população essa coisa de um grupo ao redor da mesa também aparece em outro plano do clipe que mostra monges ao redor de uma mesa comendo uma comida meio grotesca em cima da Germânia provavelmente criticando os privilégios do clero medieval sobre a massa da população mais pobre como se eles estivessem se aproveitando da Germânia do povo germânico para se banquetear se fartar uma outra cena mostra a Germânia com a jaqueta de couro toda paramentada com joias de ouro e carregando cinco pastores alemães e ao fundo tropas de choque isso aparentemente faz referência à Quadriga acho que a pronúncia é essa que é a estátua da deusa Irene carregada por quatro cavalos que aparece no topo do portão de Brandenburgo no centro de Berlim eu só não sei porque tem cinco cachorros e a estátua tem quatro cavalos mas a tropa de choque ao fundo é um outro simbolismo que merece atenção ele não é muito claro mas levando em consideração que outras cenas do clipe mostram repressão policial e aí dá pra citar o exemplo de uma cena dentro de uma prisão onde as autoridades estão espancando um prisioneiro enquanto tá caindo dinheiro provavelmente fazendo referência à alta inflação durante a República de Weimar mas a gente também tem uma cena que faz referência aos protestos no fim da Alemanha Oriental pouco antes da queda do Muro de Berlim nessa parte também é mostrada a polícia tendo uma atitude repressiva inclusive com um busto de Marx ao fundo pra marcar bem a referência da Alemanha Oriental então provavelmente todas essas cenas com a polícia reprimindo o público estão ali pra fazer uma crítica à repressão estatal de diferentes regimes de diferentes ideologias em diferentes momentos da história da Alemanha outra possível referência é que quando os monges aparecem pela primeira vez eles estão caminhando por uma masmorra tem uns corpos pendurados e tal e você vê no chão vários ratos andando todos numa mesma direção isso parece fazer referência a uma história folclórica sobre o flautista de Hamelin essa história conta que um flautista certa vez chegou a uma cidade que tava infestada por ratos e ele disse que poderia livrar a cidade desses ratos com a flauta dele encantando os ratos com a música dele a cidade fez um acordo com o músico e ele levou os ratos pra fora tocando flauta só que quando ele voltou pra cobrar a cidade deu um calote e pra se vingar ele fez a mesma coisa só que encantando as crianças da cidade levando elas pra fora pra floresta pra que elas morressem a referência que gerou toda a polêmica em cima desse clipe é a referência ao holocausto uma das cenas mostra os prisioneiros com as mesmas roupas listradas dos campos de concentração e também as estrelas de Davi e os triângulos com cores diferentes pra diferenciar o tipo de prisioneiro de cada caso judeus comunistas gays eles estão numa forca enquanto um dos integrantes da banda faz o papel de oficial da SS eles estão numa espécie de fábrica ou zona industrial que pode ser uma referência ao fato de que alguns campos de concentração eram campos de trabalho escravo pra que a mão de obra escrava desses prisioneiros fosse usada pra fábricas e indústrias alemãs o terceiro dos três campos do complexo de Auschwitz por exemplo era exclusivo pra trabalho escravo na IG Farben que era a empresa química alemã nessa mesma cena nós vemos foguetes subindo que lembram bastante os mísseis balísticos V2 desenvolvidos durante a segunda guerra mundial pelos alemães inclusive os alemães achavam que esses mísseis iam virar o jogo e dar a vitória à Alemanha porque eles poderiam bombardear capitais e cidades de longe sem precisar enviar aviões pra isso nessa cena a Germânia tá vestida como oficial da SS com tapa-olho fumando e fica bem evidente que isso é uma crítica à Alemanha por conta do papel dela no holocausto e notem que se vocês analisarem todas as cenas do clipe vocês percebem que a Germânia aparece em várias posições às vezes ela aparece sendo explorada às vezes oprimindo às vezes sendo oprimida ela aparece em várias posições representando momentos da história alemã outra cena mostra a banda sequestrando a Germânia amarrada com bombas e o vocalista da banda vestido de mulher isso faz referência ao grupo Fração do Exército Vermelho que era conhecido pela mídia alemã como Grupo Badermainhof que era uma organização militante comunista que foi ativa principalmente nos anos 70 mas durou até os anos 90 atuava na Alemanha Ocidental e cometeu vários atentados roubos de banco homicídio sequestro e por aí vai outra cena mostra monges um deles com um capuz que lembra um carrasco e um cavaleiro junto deles queimando o que parece ser uma efígie de uma pessoa ao mesmo tempo em que nazistas aparentemente com uniformes da SA por conta do design do cap e a cor dos uniformes queimando livros e alguns deles inclusive se cumprimentam isso não só faz referência à inquisição e à queima de livros cometida durante o Terceiro Reich mas também ao fato muito criticado de que a igreja teria tido laços não muito bem explicados com a Alemanha nazista até hoje se discute bastante esse assunto e ele ainda levanta bastante polêmica existem outras referências como a Germânia grávida dando a luz a cachorros ou aparecendo como um anjo essas são metáforas que eu já prefiro não tentar chutar mas eu gostaria de ouvir a interpretação de vocês nos comentários eu já esbarrei com a tradução da letra dessa música por aí mas eu não vou ficar detalhando ela aqui no vídeo para não me alongar demais a letra e o clipe tem um tom bem pessimista de alguém que olha com certa tristeza para o próprio passado apesar de amar o seu povo sua nação e vê nessa história da sua nação uma série de desastres más decisões erros grotescos eles criticam os momentos de corrupção moral de autoritarismo de violência de pretensa superioridade sobre os outros como é o caso do holocausto e faz isso de uma maneira bem visceral que é o estilo da banda quem conhece já sabe eu entendi a polêmica quando o teaser foi lançado porque ele estava descontextualizado e parecia só mais uma tentativa do hamster de chocar o público coisa que eles sempre gostaram e tentaram na medida do possível fazer só que assistindo a todo o clipe e entendendo o sentido dele eu pessoalmente acho que a crítica não se sustenta se fala muito que o passado do holocausto tem que ser lembrado que isso não pode ser esquecido para não acontecer de novo que a Alemanha não deve ser isentada de responsabilidade pelo que aconteceu e o que a banda faz do clipe é justamente isso responsabilizar o próprio passado só que através de simbolismos e colocando o evento dentro de uma linha do tempo por assim dizer como eu não sou judeu a minha perspectiva sobre isso pode ser diferente de quem é e eu gostaria de lembrar para quem eventualmente vai vir aqui nos comentários acusar o canal de relativizar o holocausto que a gente tem um vídeo de recomendação de leitura sobre esse tema de um livro bom e um vídeo de meia hora desmascarando o mau caratismo dos negacionistas do holocausto então o argumento de que a gente está relativizando as coisas não se sustenta também para mim colocar o holocausto junto de outros eventos da história da Alemanha no clipe como uma forma de crítica ao passado violento do país não diminui o impacto do holocausto ou a importância do evento inclusive faz com que ele seja lembrado e faz com que as devidas responsabilidades sejam mencionadas também ainda que de uma forma bastante simbólica e até um pouco lúdica mas enfim é isso eu espero que vocês tenham gostado se você é novo aqui e está conhecendo o canal agora é importante avisar que os nossos outros vídeos não são bem como esse que esse vídeo é um ponto fora da curva mas se você gostou e quiser dar uma olhada no resto do canal fica à vontade se você gostar se inscreve e se quiser ver o seu nome aqui do lado junto com os demais apoiadores aqui na descrição tem o link da nossa campanha no Apoia-se que é muito importante para esse canal continuar existindo inclusive nós estamos com a meta lá no Apoia-se que quando for atingida o canal vai começar a trabalhar em um podcast já que tanta gente pede fica aí a contrapartida quando chegar naquela meta a gente começa os trabalhos falando em podcast eu estive participando de dois podcasts recentemente o CroniaCast onde a gente conversou sobre o Enfiltrado na Clã falando sobre o quão o filme historicamente precisou ou não eu fiz um vídeo sobre isso no canal também mas lá a gente conversou sobre outros aspectos tinha outras pessoas participando e participei também de um podcast do Teologia de Boteco episódio 105 onde eu falei sobre revisionismo histórico mencionei ditadura mencionei os guias incorretos mencionei várias coisas sobre esse revisionismo vagabundo que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil então se vocês quiserem me ouvir falando um pouco sobre isso em formato de podcast procurem os podcasts o CroniaCast e Teologia de Boteco era isso comenta aqui embaixo dizendo o que você acha do clipe da música se as outras referências que eu não peguei se você tem uma interpretação para elas pode comentar também mas respeitem uns aos outros nos comentários porque os comentários do canal são moderados muito obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima